que registram as presenças nos postos de habilitação. A presidência no temporário primeiro do artigo 132 de meta interna, dispensa em tudo a reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão. Está suspensa a presente sessão por prazo indeterminado. Agrotóxico, Peara. Documentos referentes ao projeto de lei no 1.516 de 2015, 3.788 de 2016, 4.467, 95, 223, 338, 829, 840, todos na casa de 4.000 de 2017, e 4.920, 924, 978, 5.069, 139, 166, 202, 225 de 2018, apresentado pelos respectivos autores em atenção ao pedido de diligência desta comissão, anexo aos projetos de lei. Recebo emendas, proposições e designação de relatores. O presidente acusa o recebimento das seguintes proposições das quais designou como relatores os deputados mencionados. Projeto de lei 5.267, 277 e 306, todos na casa de 5.000 e o 5.303 de 2018, em torno único ao deputado Bonifácio Mourão. Projeto de lei 5.292, 293, 295, 304, 305, e o 270, 271, 307 de 2018, todos na casa de 5.000, e o deputado Elita Arquini. Projeto de lei 5.276, 5.258, 259, 282, 288, 314, 315, na casa de 5.000, de 2018, ao deputado Isauro Calais. Projeto de lei complementar, nº 79, 80, 2018, os projetos de lei 5.209, 272, 280 e 297 de 2018, e ainda o projeto de resolução 57 de 2018, e os projetos de lei 5.273, 274, 274, 281, 283, 284, e 5.300, e 5.308, 2018, a este presidente. Projeto de lei 5.278, 5.296, e os 5.260, 262, 269, 309, 310 de 2018, todos na casa de 5.000, o deputado Luiz Humberto Carneiro. E os projetos de lei 5.285, 291, 294, 298, 299, 303, 275, 268, 287, 290, 312, todos na casa de 5.000, de 2018, ao deputado Roberto Andrade. Primeira fase da ordem do dia. Sobre a mesa, requerimentos, solicitando a retirada de todos os projetos constantes da primeira fase, com exceção do projeto 5.000, de 2018. Senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Não é nada, não? Não, falso. Foi só requerimento. Foi só requerimento, calma. Então, um minuto aí. Vou aplaudir. É porque a gente tirou tudo. É porque a gente tirou tudo. É porque a gente tirou tudo. Projeto de lei 5.000, de 2018, em primeiro turno, que institui as carreiras do Grupo de Atividade, Pesquisa e Ensino em Políticas Públicas, do Poder Executivo e da Outras Providências. De autoria do governador Fernando Pimentel, relator, deputado Leonidio Bolsa. Esse projeto foi muito estudado, muito discutido, que é o projeto que trata das carreiras da Fundação João Pinheiro. e o nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do substitutivo número 1, a seguir redigido. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, é em votação. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar com a palavra o deputado João Leite. Senhor presidente, a oposição na Assembleia Legislativa, ela se manifesta favoravelmente, homenageando a nossa escola, homenageando a Fundação João Pinheiro, os deputados da oposição solicitarem que eu estivesse aqui, juntamente com a base do governo, pudesse aprovar, homenageando a Fundação João Pinheiro. Deputado Sargento Rodrigues, gostaria de estar aqui, mas, nesse momento, está usando a tribuna da Assembleia Legislativa, mas pediu-me que estivesse aqui também, representando toda a oposição. A oposição, então, se posiciona favoravelmente, encaminha favorável e homenageia a nossa escola mais querida, a Fundação João Pinheiro. Para encaminhar, senhor presidente. Com a palavra o deputado André Quintão. E como líder do Bloco Minas Melhor, aqui presente também em peso nessa reunião, queria agradecer ao presidente Leonil de Bolsa, pelo esforço hoje, para que pudesse realizar essa reunião, concoro, agradecer a todos os deputados presentes, o deputado João Leite também já manifestou, a oposição votando favorável, um projeto de interesse público, de interesse não só, evidentemente, da Fundação e dos seus servidores, mas, principalmente, do resultado do trabalho que a Fundação exerce em Minas Gerais, no papel de suporte, de planejamento, de produção, de informação, de conhecimento. Então, queria também caminhar favoravelmente ao projeto 5.018. Continua em votação. Os senhores deputados, que aprovam o parecer, permaneçam como se encontram. Aprovado. Segunda fase da ordem do dia, discussão, votação de proposições, e, como sempre, temos feito. Projeto de lei 1.516, 2015. Projeto de lei 1.516, 2015. Declaro utilidade por associação Filhos de Mari, conselho do município Montesclado, de autoria, deputado Carlos Pimenta, relator, deputado Antônio Jorge. Na sua ausência, avoca a relatoria e vou apresentar também os pareceres ao projeto de lei 2.907, 2015, que dá a denominação de Rita de Cássia da Luz à unidade prisional do município Três Pontas, de autoria, deputado Carlos Pimenta, relator, deputado Bonifácio Mourão. Na sua ausência, avoca a relatoria. De todos, os projetos de lei que constam como relator o deputado Antônio Jorge e o deputado Bonifácio Mourão, que são também os projetos de lei 4.164, 2017, que declaram utilidade por associação de catador de materiais reciclados de ouro fino, conselho do município de ouro fino, de autoria do deputado Dalmo Ribeiro. Também o projeto de lei 4.194, 2017, declaram utilidade pública, comunidade terapêutica, família em Cristo, conselho do município de juízes de fora, de autoria, deputado missionário Márcio Santiago. Projeto de lei 4.407, de 2017, declaram utilidade por associação núcleo de esporte, cidadania, conselho do município de viçosa, de autoria do deputado Roberto Andrade. Projeto de lei 4.601, 2017, que declaram utilidade por associação da melhor idade Raul Soares, conselho do município de Raul Soares, de autoria do deputado Gustavo Aladares. Projeto de lei 4.603, 2017, que declaram utilidade por associação defensora dos animais de patrocínio, conselho do município de patrocínio, de autoria do deputado Elismar Prado, que encontra-se aqui na comissão. Projeto de lei 4.787, 2017, declaram utilidade por o grupo Espírita Euríbe Barçanufo, Instituto do Amor, conselho do município de Ibiá, do deputado Anselmo José Domingos. Também o projeto de lei 4.900, 2018, que dá denominação Rodovia LMG 8631, que liga o município São João da Ponte à rodovia BR-1122, no município Francisco Sá, de autoria deputado João Leite. Projeto de lei 4.900, 5.028, 2018, que declara utilidade por associação Nascentes Bela Vista, ANBV, conselho do município de Vinópolis, de autoria do deputado Cristiano Silveira. Projeto de lei 5.028, 2018, que declara utilidade por associação de moradores Natal Solidar Dubai das Indústrias, conselho do município de Belo Horizonte, de autoria do deputado Braulio Brás. Projeto de lei 5.044, 2018, que declara utilidade pública Associação Cultural de Monte Azul, conselho do município de Monte Azul, de autoria do deputado Elita Aquínio. Projeto de lei 5.138, 2018, declara utilidade por associação de amigos portadores de esclerose múltipla AAPEN, conselho do município de Juiz de Fora, de autoria do deputado Noraldino Júnior. Projeto de lei 5.143, 2018, que declara utilidade por associação Clube da Terceira Idade Idade Feliz, conselho do município de Entre Rios, de Minas, de autoria do deputado Cristiano Silveira. Projeto de lei 5.206, 2018, que declara de utilidade por associação de moradores do bairro São Cristóvão, conselho do município de Teófilo Ottoni, de autoria do deputado Afaete Andrada. Projeto de lei 5.264, 2018, que declara de utilidade por centro educacional de artes, esporte e cultura para crianças e adolescentes, conselho do município de Uberlândia, de autoria do deputado Luiz Humberto Carneiro. Todos esses projetos atendem as exigências legais, portanto, o nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade. Em discussão, em votação, o senhor deputado que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Projeto de lei 4.067, 2017, declara de utilidade por associação da rua para o futuro, conselho do município de Itabira. De autoria, deputado Tito Torres, relator, deputado Elita Arqui, na sua ausência, avoca a relatoria e solicito prazo regimental para emissão desse parecer. Também, projeto de lei 3.857, 2016, em turno da denominação 3 da MG 179, que liga o município Machado de Alpenas, de autoria, deputado Braulio Brás, relator, deputado Bonifácio Mourão, na sua ausência, avoca a relatoria e solicito prazo regimental. Projeto de lei 4.597, 2017, que declara de utilidade por associação de apoio ao paciente de câncer, grapa, conselho do município de UBA, de autoria, deputado Elencar da Silveira Júnior, relator, deputado Luiz Humberto Carneiro. Na sua ausência, avoca a relatoria, como também dos demais projetos de lei em que é relator, deputado Luiz Humberto Carneiro, que são os projetos de lei 5.262, 2018, que declara de utilidade por associação comunitária e rural de poção, conselho do município de Capitão, Enéas, de autoria, deputado Paulo Guedes. Em discussão, em votação, senhores deputados, que aprovam os pareceres, permaneçam como se encontram, aprovados. projetos de lei 4.840, 2017, declara de utilidade pública e sociedade carangolense de proteção e assistência ao idoso, conselho do município de Carangola, de autoria, deputado Braulio Brás, relator, deputado Durval Ângelo, como deputado Durval Antes, como conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, avoca a relatoria, como também, tem outro projeto? como também dos demais projetos de lei em que consta como relator o ex-deputado Durval Ângelo, que são os projetos de lei 5.212, 2018, que declara de utilidade por associação de catador de materiais reciclados e reutilizáveis de Matias Lobato, região, conselho do município Matias Lobato, de autoria, deputado André Quintão, também o projeto de lei 5.225, 2018, que declara de utilidade por associação comunitária de rádio e televisão cultural e cidadã de Muriáé, rádio e TV cidadã de Muriáé, conselho do município de Muriáé, de autoria, deputado Carlos Henrique. O nosso parecer é pela judicidade, legalidade e conselhidade desse projeto de lei. Em discussão, em votação, senhores deputados que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Projeto de lei 5.069, 2018, declara de utilidade pública, cita, Associação Comercial Industrial de Serviço e Água Pecuária de Itabira, conselho do município Itabira, e de autoria, deputado Nozinho, relator, deputado Leonidio Bolsas. Vou emitir o parecer, também, dos demais projetos em que sou o relator, que são os projetos de lei 5.166, 2018, que declaram de utilidade pública, com a União Alain Kardec, Lar dos Idosos, conselho do município Monte Carmelo, de autoria, deputado Ivair Nogueira. Projeto de lei 5.263, 2018, declara de utilidade por associação beneficente, Ministério da Família, Abenfa, conselho do município Pirapora, de autoria, deputado Paulo Guedes. Projeto de lei 5.281, 2018, que declara de utilidade por associação dos feirantes da Feira Livre de Garapé, Aflig, conselho do município de Garapé, de autoria, deputado Fred Costa. Projeto de lei 5.283, que declara de utilidade por associação despertar vidas, conselho do município de Betim, de autoria, deputado Ivair Nogueira. Projeto de lei 5.284, 2018, declara de utilidade pública, associação de desenvolvimento comunitário rural dos pequenos, produtor rural da Fazenda Vereda, da Onça e Rear dos Bois, conselho do município de Rio Parra, de Minas, de autoria, deputado Lafayette Andrada. Projeto de lei 5.300, 2018, declara de utilidade pública, CGP Atlético Clube, conselho do município de Lavros, de autoria, deputado Lafayette Andrada. E o projeto de lei 5.308, 2018, que declara de utilidade por associação dos comunidades Pitangui, ACP, conselho do município Pitangui, de autoria, deputado Vanderlei Miranda. Os nossos pareceres também são pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade, já que atende todas as exigências legais. Presente. Presente. Pela ordem. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presente, é apenas só para registrar. A gente está aqui, tão presente na comissão, mas, no momento da votação do projeto... Em relação ao projeto da fundação, vamos terminar a votação e, vossa excelência, volta pela ordem, porque eu estou em processo de votação. Em votação, os pareceres apresentados, que são pela constitucionalidade, legalidade, juridicidade. Senhores deputados, que os aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Terminando, então, o projeto de lei 5.259 de 2018, declaro utilidade por Associação Comunitária Atlético Olímpicos, ACAO, Conselho Municipal de Monte Azul, de Autoria, deputado Paulo Guedes, relator, deputado Isauro Calais, avoca a relatoria e o nosso apresento o parecer pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade. Senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. E, para terminar, os projetos de lei que constam como relator do deputado Roberto Andrade, estou vocando a relatoria e vou apresentar os pareceres, que é o projeto de lei 5.268 de 2018, que declara utilidade por Associação dos Moradores do Bairro Presidente, Conselho Municipal de Matozinhos, de Autoria, deputado Irã Barbosa. O projeto de lei 5.287 de 2018, declara utilidade por Associação Quilombola dos Pequenos Produtores Rurais das Comunidades Alto dos Bois, Corre do Engenho e Barra do Capão, Alcebac, que concede o município de Angelândia, de Autoria e Deputado Doutor Jean Freire. E, por fim, o projeto de lei 5.312 de 2018, que declara utilidade por Associação Vinho Novo para as Nações, concede o município de Betim, de Autoria e Deputado Vanderlei Miranda. Todos esses projetos apresentam também, apresentaram a documentação necessária, o nosso parecer é pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade dos mesmos. Em discussão, em votação, senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Eu havia pedido prazo regimental ao projeto de lei 4.067 de 2018, que declara utilidade por Associação da Rua para o Futuro Conselho do Município de Itabira, de Autoria e Deputado Tito Torres, Relator Doutor Elita Arquini. Deputado Elita Arquini, na sua ausência, voquei a relatoria, mas estou em condições de emitir também o parecer pela legalidade, constitucionalidade e juridicidade que faço agora. Em discussão, em votação, senhores deputados, que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu queria apenas registrar que, no momento da votação, por mais que a gente seja um deputado extremamente sério, honrado e trabalhador nessa casa e preocupado com as questões públicas, não dá para se dividir em dois, viu, presidente? Estava na tribuna e estava expondo, externando a minha indignação, como faço, e sou muito verdadeiro. Não tenho o hábito de atacar as pessoas pelas costas. O que eu tenho que falar, eu falo, é abertamente, e queria fazer um desabafo ao presidente da Assembleia, da tribuna, desta casa. então, impossível instalar o tempo lá e cá. Mas sempre fiz as tratativas com o presidente, o deputado Leonidio Bolsas, no sentido que o projeto viesse o mais breve possível para a Comissão de Constituição e Justiça. Mas a casa é assim, a hora tem condição, a hora não tem, e no momento adequado, que ele viu que tinha, que o clima estava propício, sem problema nenhum, sem trave, e com as adequações já feitas inicialmente, mas terão outras, já até oficiei o secretário de Planejamento e Gestão, por isso não estava presente. Mas o projeto terá outras comissões, terá que passar pela fiscalização e pela administração pública. E, certamente, nós estaremos acompanhando e ajudando a sua aprovação. Acho que, talvez seria até redundante, deputado João Leite, falar da importância que tem a Fundação João Pinheiro não para os servidores, os seus integrantes, mas para o povo de Minas Gerais, pelo serviço que presta e pela altíssima qualidade de seus mestres e doutores que lá estão trabalhando arduamente. Nós precisamos muito da Fundação João Pinheiro. Agora, precisamos, inclusive, que o governo valorize mais. seja esse ou qualquer governo. Precisamos, porque é uma escola de excelência, é uma escola que é reconhecida nacionalmente e, certamente, é uma escola que tem muito a que produzir em termos de gestão e planejamento da administração pública. E, nesse sentido, eu quero aqui, mais uma vez, cumprimentar o presidente, dizendo que nós faremos o possível para que o projeto possa chegar ao plenário e ele ser votado. Uma vez liberado aqui na CCJ e nas outras comissões, com certeza, fica mais fácil para a gente votar no plenário, não é, presidente? Assim que ele estiver em condição. Então, eu queria apenas fazer este... deixar registrado. Não dá para estar em dois lugares ao mesmo tempo, na tribuna, no plenário e aqui na CCJ. mas conte com o nosso apoio. Cumprida a finalidade da reunião, a presença agradece os presentes parlamentares, convoco o membro para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e incerto trabalho. João, o pessoal do MP está meio atônico lá. Estão assim, meio sem entender, para lá. Ah, vocês estão... Dois anos, onze representações. Foi bom, acabou.